Palavras diárias de Deus Durante o processo de aprendizagem do conhecimento pelo homem, Satanás empregará qualquer método, quer seja explicando histórias, simplesmente dando-lhes uma porção de conhecimento, quer seja permitindo que ele satisfaça seus desejos ou satisfaça seus ideais. Você tem clareza sobre qual é exatamente a estrada para a qual Satanás deseja levá-lo? As pessoas pensam que não há nada errado com a aprendizagem de conhecimento, que isso é o curso natural. Falando amenamente, fomentar ideais elevados ou ter ambições é ter aspirações, e isso seria a senda certa na vida. Se as pessoas podem realizar seus ideais ou seguir uma carreira em suas vidas, não é mais glorioso viver dessa maneira? Não só que alguém honre seus antepassados dessa maneira, mas também possivelmente que deixe uma marca na história. Isso não é uma coisa boa? Isso é uma coisa boa aos olhos das pessoas mundanas, e para elas seria apropriado e positivo. Satanás, todavia, com seus motivos sinistros, apenas leva as pessoas para esse tipo de estrada, e então decide que já terminou? Com certeza não. Na verdade, não importa quão elevados sejam os ideais do homem, não importa quão realistas sejam seus desejos ou quão apropriados possam ser, tudo o que o homem deseja alcançar, tudo o que o homem busca, está inestricavelmente ligado a duas palavras. Essas duas palavras são de vital importância para a vida de cada pessoa e são coisas que Satanás pretende incutir no homem. Quais são essas duas palavras? Uma é fama e a outra é ganho. Elas são fama e ganho. Satanás usa um tipo de caminho muito sutil, um caminho muito mais de acordo com as noções das pessoas. Não é nenhum tipo de caminho radical. Em meio à falta de consciência, as pessoas chegam a aceitar o modo de vida de Satanás, suas regras de vida, estabelecendo metas de vida e seu rumo na vida, e, ao fazê-lo, elas também chegam inadvertidamente a ter ideais na vida. Não importa o quanto esses ideais de vida pareçam altissonantes, eles são apenas um pretexto que está inestricavelmente ligado à fama e ao ganho. Qualquer pessoa importante ou famosa, na realidade, todas as pessoas, o que quer que elas persigam na vida, tem relação com unicamente essas duas palavras. Fama e ganho. Não é assim? As pessoas pensam que uma vez que tenham fama e ganho, elas poderão tirar proveito disso para desfrutar de alto status e de grande riqueza e desfrutar a vida. Uma vez que tenham fama e ganho, elas poderão tirar proveito disso para o desfrute da carne, que é inescrupuloso e em busca do prazer. As pessoas voluntariamente, ainda que sem o saber, tomam seu corpo, sua mente e tudo o que tem, seu futuro e destino, e entregam tudo a Satanás, a fim de obter a fama e o ganho que desejam. As pessoas realmente fazem isso sem hesitar um instante sequer, sempre ignorantes da necessidade de recuperar tudo isso. Elas ainda conseguem ter algum controle sobre si mesmas depois de buscar refúgio em Satanás e se tornar leais a ele dessa maneira? Certamente não. Elas são totalmente controladas por Satanás. Também estão totalmente afundadas num atoleiro e são incapazes de se libertar. Uma vez que alguém está atolado em fama e ganho, ele já não busca aquilo que é claro, o que é justo, nem as coisas que são belas e boas. Isso é assim porque o poder sedutor que a fama e o ganho tem sobre as pessoas é muito grande e elas se tornam coisas para as pessoas buscarem por toda a sua vida e mesmo por toda a eternidade sem fim. Não é verdade? Algumas pessoas dirão, aprender o conhecimento, nada mais é que ler livros ou aprender algumas coisas que não sabemos ainda, para não ficarmos para trás dos tempos ou para não sermos deixados para trás pelo mundo. O conhecimento só é aprendido para podermos pôr comida na mesa para o nosso próprio futuro ou para as nossas necessidades básicas. Agora você pode me dizer se há alguma pessoa que suportará uma década de estudo árduo somente para as necessidades básicas, somente para resolver a questão da comida? Não, não há. Não há pessoas assim. Então, para que ele sofre essas dificuldades e sofre durante todos esses anos? É por fama e ganho. Fama e ganho a estão esperando mais adiante, chamando por ele e ele acredita que somente através de sua própria diligência, dificuldades e luta poderá seguir essa estrada e desse modo obter fama e ganho. Ele precisa sofrer essas dificuldades por sua própria senda futura, por seu desfrute futuro e por uma vida melhor. O que é, afinal, esse conhecimento? Vocês podem me dizer? Não são regras de vida incutidas nas pessoas por Satanás, ensinadas a elas por Satanás no decurso do seu aprendizado do conhecimento? Não são os ideais de vida elevados incutidos no homem por Satanás? Tome, por exemplo, as ideias das pessoas importantes, a integridade dos famosos ou o espírito corajoso das figuras heróicas, ou ainda tome o cavalheirismo e a bondade dos protagonistas e espadachins nas novelas de artes marciais. Sim, é assim. Essas ideias estão influenciando uma geração após outra e as pessoas de cada geração são levadas a aceitar essas ideias, a viver por essas ideias e a buscá-las indefinidamente. Esse é o caminho, o canal, pelo qual Satanás usa o conhecimento para corromper o homem. Então, depois de Satanás ter levado as pessoas para essa estrada, ainda é possível para elas adorarem a Deus? Não, não é. O pensamento e o conhecimento incutidos no homem por Satanás contém algo de adoração a Deus? Eles retém alguma coisa que pertença à verdade? Não, não tem. Eles contém alguma coisa referente a temer a Deus e evitar o mal? Não, não tem. Vocês parecem falar um pouco sem certeza, mas não importa. Contanto que você reconheça que fama e ganho são as duas palavras-chave que Satanás usa para atrair as pessoas para a senda do mal, isso é o suficiente. Vamos recapitular brevemente outra vez. O que Satanás usa para manter o homem confinado e controlado? Fama e ganho. Então, Satanás usa a fama e o ganho para controlar os pensamentos do homem, até que tudo em que pode pensar é em fama e ganho. O homem luta por fama e ganho, passa por dificuldades por fama e ganho, suporta humilhação por fama e ganho, sacrifica tudo o que tem por fama e ganho e fará qualquer julgamento ou tomará qualquer decisão por fama e ganho. Dessa forma, Satanás aprisiona o homem com grilhões invisíveis. Esses grilhões são carregados pelas pessoas e elas não têm força nem coragem para se livrar deles. Assim, as pessoas caminham penosamente sempre adiante com grande dificuldade, carregando esses grilhões sem o saber. Por causa da fama e do ganho, a humanidade afasta-se de Deus e o trai, tornando-se cada vez mais perversa. Dessa forma, portanto, uma geração após a outra é destruída pela fama e pelo ganho de Satanás. Olhando agora para as ações de Satanás, seus motivos sinistros são abomináveis? Sim. Talvez hoje vocês ainda não consigam discernir os motivos sinistros de Satanás por pensarem que não há vida sem fama e ganho. Vocês pensam que, se as pessoas deixarem para trás a fama e o ganho, não serão mais capazes de ver o caminho adiante, não serão mais capazes de ver seus objetivos, seu futuro torna-se misterioso, obscuro e sombrio. Mas lentamente, todos vocês um dia reconhecerão que fama e ganho são grilhões monstruosos que Satanás usa para prender o homem. No dia em que vocês reconhecerem isso, vocês resistirão completamente ao controle de Satanás e resistirão completamente aos grilhões que Satanás traz para prendê-los. Quando chegar a hora em que você desejará livrar-se de todas as coisas que Satanás tem incutido em você, você fará uma ruptura clara com Satanás e também detestará verdadeiramente tudo o que Satanás trouxe para você. Só então você terá amor e anseio verdadeiro por Deus. Deus te abençoe. 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 Legenda Adriana Zanotto